Olá, minha gente! Eu vou mostrar pra vocês uma opção aqui de cuidados com as cutículas, tá? Quando a gente tá com esmalte, pode usar também na unha sem esmalte, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E aqui tem produtinhos bem diferentes e são os mais em conta, né? Para vocês entrarem... Para quem não sabe, eu gosto de estar cuidando das minhas unhas, já fui ex-orredora. Aqui tem uma unha comprida e aqui tem uma unha curtinha que eu cortei. Estou mostrando o processo de crescimento no meu Instagram, no meu canal no YouTube, tá? Então, por isso que ela tá curtinha. E aqui a unha hidratada, que eu fiz a live no meu Instagram hoje. E ela tá hidratadinha quando eu removi o esmalte. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui a live, já vou começar e é isso aí. Vamos lá, eu tenho aqui, gente, ó, cinco produtos, tá? Cinco produtos diferentes, porém hidratantes. Cinco produtos que vocês podem estar fazendo em casa, como esse aqui. Produtos que vocês podem estar encontrando em farmácias, em lojas de cosméticos, são os produtos mais facozinhos. Algumas pessoas falam, ah, mas eu não sei como cuidar das minhas cutículas, como diminuir, como fortalecer também a unha. Então, eu vou estar trazendo vídeos aqui, lives mesmo, de cuidados que eu tenho com as minhas unhas e as minhas cutículas, tá? Lembrando que eu já tive unha de todo tamanho. Eu tô mostrando sempre o crescimento, formatos e produtos também, tá? Meu canal no YouTube, meu perfil é diretamente para cuidados com as unhas. Então, vocês vão ver vários produtinhos desses aqui nos vídeos. Vamos lá. O primeiro produto, gente, porque muita gente tem dificuldade de usar, cadê? É um produto que você encontra em farmácias, tá? Produto baratinho, que lhe ajuda bastante na diminuição das cutículas, hidratação das cutículas, hidratação das unhas, fortalecimento e crescimento, tá? É o óleo de rícino. Aqui tá ele puro. Eu botei ele puro, mas vocês podem estar fazendo o óleozinho natural. Depois eu explico como é que faz. O óleozinho natural e colocar umas gotinhas, se você não quiser usar puro, tá? Todos esses produtos aqui, você pode estar usando tanto na unha natural sem esmalte, como na unha pintada nas cutículas, tá? A maioria do ressecamento, a maioria das quebras das unhas é por falta de hidratação. E esses produtinhos, eles ajudam tanto na hidratação, como no fortalecimento e crescimento, ajudando aí na descamação da unha e tudo mais. Eu não vou passar nessa unha porque eu já fiz a hidratação, tá? Mas a dica que eu dou, retirou o esmalte, hidrate a unha de vocês. O óleo de rícino, ele é bem grosso. E ele é maravilhoso para uma hidratação prolongada das unhas e cutículas. Eu vou passar aqui, ó, nas minhas cutículas. Aqui, ó, tá ressecado porque eu lavei louça. Ó, eu não passei nada, tá? Tá um pouquinho ressecada. E eu vou passar nas minhas cutículas. Aí, vocês devem estar perguntando, mas quando eu devo usar esses produtos? A hidratação é essencial vocês fazerem três vezes ao dia, tá? Mas assim, quando vocês estiverem sem nada para fazer, passem nas cutículas, tá? É, também, antes de dormir, que é muito importante porque, principalmente, esses óleos assim, mais grossinhos, é que dá uma melecadazinha, mas, em compensação, eles hidratam bastante, ó. Ele é mais grossinho, mais denso. A hidratação é mais prolongada. Então, tenta e fica aí, pelo menos, meia hora, uma hora, nas cutículas ou nas unhas. Óleo de rícino, tá? Passou nas cutículas, massageia. Passou nas cutículas, massageia, tá? Isso vai te ajudar na circulação sanguínea, vai te ajudar na circulação aqui da sua cutícula. Vocês vão estar fazendo. Esse daqui vai te ajudar no crescimento, tá? Um processo aí de crescimento. Se você tem uma dificuldade no crescimento da sua unha, ele vai estar te ajudando. Lembrando que esses produtinhos aqui são ajudantes. Então, faz aí um exame de sangue para saber como é que anda a sua saúde, né? Alimentação, rotina de cuidados, que é isso daqui. E vocês vão ver o resultado, gente. Durante... Vocês vão fazer aí na unha de vocês o resultado de um mês. É muito satisfatório. Muito satisfatório mesmo. Ó, ele fica assim, hidratando. Principalmente agora que a gente tá usando muita luva, muito álcool em gel, álcool 70. E... Resseca muito as unhas e cutículas, né? A mão também. E, ó, fica bem hidratadinho. E esse aqui foi a primeira opção, né? Que é o óleo de rícino. Vamos lá para a segunda... Vou botar esse daqui. Para a segunda, tá? Esse aqui é um óleozinho que eu faço, que eu uso nas minhas unhas. Já tem um pouquinho, eu vou tentar aqui colocar mais. Ele é um óleo de alecrim, tá? O que é óleo de alecrim, gente? O óleo de alecrim, ele vai te ajudar no crescimento. Principalmente fortalecimento, hidratação, tá? Das unhas e cutículas. Então, se você aí tá querendo... Não encontre esses produtos com facilidade. Mas quer fazer um óleozinho natural. Esse daqui é feito com azeite. Depois eu vou deixar aqui nos comentários o link do vídeo que eu faço eles, tá? O processo como eu faço. Então, esse daqui tem a alecrim, ó. Tem a alecrim. E ajuda muito no crescimento, tanto no cabelo, como nas unhas. E vou passar aqui também. Você tem a opção de fazer ou com óleo azeite, né? O azeite extra virgem. Ou com óleo de coco, tá? Vocês também podem estar colocando nesse vidrinho aqui. Três gotinhas de rícino pra potencializar. Depois do processo, né? Vocês podem também estar colocando outros tipos de óleos, né? Óleo de argã. Tem vários tipos de óleos aqui. Que dá pra fazer as misturinhas. Ó. Passou na cutícula e massageia, tá? Eu lembro que quando eu tinha as minhas unhas enormes, longas. Quem não me conhece, ela tem no Instagram, tá? França Lina Darlane Carvalho. Onde eu mostro aqui todas as minhas unhas, o processo de crescimento e tudo mais. E esse foi um dos que mais me ajudou no crescimento das minhas unhas. Passou, gente. Massageia. Eu, antigamente, eu passava, massageava um minuto em cada unha. Então, eu tirava um tempinho. Geralmente, quando a gente assiste TV, né? A gente fica sem nada pra fazer. Então, eu já deixo ali do lado do sofá, do lado da rede, da cama. É, pé da televisão. Esses produtos, ó. E ele vai hidratar bastante. Vamos lá. O Cero Reparador da Risqué. Esse aqui vocês encontram com facilidade em loja de cosméticos, farmácias. E eu comprei esse daqui da Americanas, tá? Mas também tem farmácias, ó. Ele é um óleo hidratante hipoalergênico. Ah, ele aqui também é uma opção, tá, gente? Se você tem algum problema aí de alergia, tá? É bem legal, porque eles não dão alergia. Aqui é hipoalergênico, tá? Ele é um Cero Reparador Fortalecedor de Unhas. Lembrando que você pode estar passando ele nas cutículas, já com a unha pintada. Retirou o esmalte, passa ele. E antes da base, tá? Tem vários vídeos meus onde eu passo esse produto antes de passar a base. É isso aí, Dani. Tem que, vocês têm que fazer o kit de vocês. Deixar no ladinho aí onde vocês, para poder usar. Ó, gente. Vou estar passando aqui nas minhas cutículas, tá? Isso hidrata muito. Além de fortalecer, minha gente. Vocês vão estar... Aí, além de estar hidratando as cutículas de vocês, vocês estão fortalecendo. Maravilhoso. E ajudar no crescimento, ó. Ele aqui, nessa quantidade que eu passei, ele vai absorver na cutícula e na unha. Tá? Na cutícula e na unha ele vai absorver. Então, eu dou uma massageadazinha. É, quem tá querendo parar de cutículas, minha gente. Parar de tirar as cutículas. Esses cinco produtos são essenciais, tá? Eu vou estar mostrando mais produtos aqui pra vocês durante a semana. Mas esse vídeo é desses cinco opções. Ó, esse aqui, ele já vai secar na sua unha. Vocês podem ver que ele ainda tá um pouquinho oleoso, mas ele absorve, tá? Ele hidrata, ele vai absorver. Depende muito da quantidade que você passar, tá? Se você passar uma quantidade maior, ele vai demorar um pouquinho pra secar, mas vai estar hidratando do mesmo jeito. Então, eu passei ele na minha cutícula. A maioria, gente, pra quem não sabe, a maioria das quebras é nesse processo aqui. Você pode estar usando a melhor base que tem no mercado. Você pode estar fazendo as unhas aí toda semana, mas o que falta é hidratação, tá? Hidratação das cutículas e unhas, tá? Tem muita gente que fala, ai, minha unha tá ressecada, minha unha tá quebrando muito na lateral. Gente, é por isso. Então, hidrate a unha de vocês. Absorve mesmo em cima do esmalte? Sim, você vai passar na cutícula, tá? Vai fazer assim as massagens e ele absorve, gente. Ele vai dar... Claro que a unha vai dar mais uma oleosidade, né? Mas não tem problema, porque o importante mesmo é a hidratação das unhas e cutículas. Agora, outro produtinho aí que é baratinho, na faixa de 5, 6 reais. Que eu acho que tem mais... Vocês podem ter mais facilidade de achar a serinha abençoada, né? Da Top Beauty. Ela ajuda no crescimento, fortalecimento e ela hidrata. Acompanhe os meus vídeos, gente, no meu canal no YouTube, no meu Instagram. Que tem todos os produtos, gente. Todos. Eu tenho os produtos só de serums, de serums, de ceras, de cremes. Então, acompanha. Assista os vídeos aí. É só vocês procurarem no YouTube Franciele Carvalho. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Tem inúmeros vídeos recheados e é opções pra vocês, tá? Não é obrigado vocês terem todos esses produtos, não. É opções pra vocês estarem fazendo aí nas unhas de vocês. Ó, aqui é uma serinha. Ela é bem grossinha. E eu vou tirar aqui um pouquinho e passar nas minhas cutículas. É uma cera densa. Então, a hidratação dela é um pouco mais intensa, né? Um pouco mais demoradinha. Que ela vai ficar nas cutículas de vocês ou na unha por mais tempo. Ai, mas eu não tenho tempo de estar passando isso. Gente, na hora que eu estiver assistindo TV, depois que eu lavar a louça, quando vocês estiverem descansando, façam isso, tá? Que vai dar tudo certo. Ou antes de dormir. Eu geralmente gosto de fazer bastante antes de dormir. Quando eu não tenho tempo. O ideal é vocês estarem fazendo isso três vezes ao dia. Ou pode ser mais, tá? Dependendo aí do estado da sua unha, eu recomendo mais de três vezes. Ó. Passei a cera. Lembrando, tem que passar bastante na lateral. Que é onde que a mesma unha pintada, a lateral da unha vai receber aí os produtos de limpeza, né? Então, tem que estar fazendo isso. Eu recomendo também vocês estarem fazendo depois que lavar a louça, tá? Lavou a louça. Espera a unha secar bem. Espera secar bem a unha e a cutícula. Aí você já passa os produtinhos nesse processo. Lembrando que eu vou fazer vários vídeos aqui durante a semana. Mas me segue no Instagram e me segue no meu canal no YouTube. Que tem vários vídeos lá também. Tem lives, tem dicas. De cuidados, rotina, né? De rotina de cuidados aqui com as minhas unhas. Ó, passei. Aí, outra coisa também que eu esqueci de falar, gente. Ó, na hora que vocês passarem... Ó, vocês estão vendo que a minha unha tá curtinha, né? Minha unha tá curtinha. Na hora que vocês passarem, independente do tamanho da sua unha, passa na parte de baixo. Geralmente, a unha curtinha, ó, já tem um pouquinho aqui de óleo porque ela vai descer pra baixo, né? Mas, passei, gente, ó. A unha fica hidratada e a cutícula também. Isso ajuda bastante no ressecamento, na descamação. Agora, um produto que também, muita gente, tem facilidade. São os produtos mais fáceis aqui de encontrar. É o creme Nivea, tá? Eu não vou falar dos outros agora porque tem vídeos e eu também vou estar mostrando também. Ó, o creme Nivea. Ele é um creme denso, tá? Ele é maravilhoso, gente, pra tá fazendo hidratação dos pés, né? Dos pés ressecados, rachados, durante a noite. E nas cutículas e unhas, gente, é maravilhoso, tá? Vocês podem estar, se você estiver começando ou se você tem em casa, pode estar comprando aquele potezinho maior. Menor, na verdade. Esse daqui é o de 145 gramas. Pode estar passando no cotovelo. Gente, é maravilhoso. Ele deixa bem hidratadinha. Deixa eu pegar aqui meu negocinho. Ó, a minha cutícula tá ressecadinha. Vou passar aqui na minha cutícula. Ó, vou passar aqui. E principalmente quem tá querendo parar de tirar cutícula, ou geralmente quem tira a cutícula, né? Que gosta de tirar cutícula. A importância de hidratação é redobrada, tá? Mas quem tá parando aí de tirar cutícula tem que fazer isso várias vezes ao dia. Ó, passou, massageou. E deixa assim um pouquinho, ó. Depois é só vir e massagear de novo. Até a absorvição do produto. Hidrata super bem. E esses foram os cinco produtinhos que eu usei para hidratação. Pra você que chegou agora, eu vou mostrar aqui bem rápido o que eu usei. Primeira opção é o óleo de rícino, tá? Ele é maravilhoso, hidratante, fortalecedor e ajuda muito no crescimento. Mas use com cartela, tá? Aqui eu coloquei todo, o vidro é todo de rícino, mas vocês podem estar colocando umas três, quatro gotinhas no vidro de óleo natural aqui de alecrim. O alecrim, né, gente? O óleo de alecrim, ele é um ajudante aí no crescimento. Eu vou deixar sempre o link aqui nos comentários. O sérum reparador da Risqué. Eu tenho um novo aqui, mas eu não tô achando. Porque ele mudou de embalagem. Mas é só vocês pesquisarem sobre esse negocinho aqui, que ele é maravilhoso. E tem várias utilidades. Nas unhas e cutículas, né, minha gente? Serinha abençoada. Só passou, massageou, tá? Todos esses produtos aqui, passou, massageou. E o creme para a Nivea também. Aí as unhas ficam assim, gente. Ó, as cutículas hidratadinhas. Eu acabei de fazer a live no meu Instagram e eu mostrei três produtinhos que eu fiz, que eu passei, depois que eu removi a base, o esmalte aqui, fiz a limpeza da minha unha. E é isso aí, minha gente. Vocês gostaram desse vídeo? Me conta aí sua dúvida, tá, gente? Gente, eu gosto de fazer lives porque eu gosto de tirar as dúvidas. Eu, quando eu parei de roer unha e comecei os cuidados, eu tinha muita dificuldade, né? Tem muita gente que não tem tempo pra ficar lendo blogs. Eu leio muito blogs aí de dermatologistas, né? E eles recomendam bastante que você hidrate as unhas e cutículas, além aí de outras coisinhas, pra estar ajudando ali nesse processo de crescimento e fortalecimento. E lembrando, minha gente, eu vejo muita gente aqui no meu grupo do Facebook, querendo que as unhas cresçam, né? Como crescer a unha rápido, como passe demais, que, gente, vocês não vão conseguir isso, tá? Primeiro, tá querendo parar de roer unha, a unha tá curtinha, tá danificada, mantém ela curtinha e usa produto fortalecedor, tá? Se sua unha tá muito danificada, gente, o foco que vocês têm que ter na unha é fortalecer, tá? Fortalecer e hidratar. Porque não adianta eu querer ter uma unha longa, sendo que ela está danificada. Primeiro, você fortalece, dá uma lixadinha semanal, mantém ela pintadinha, depois vocês vão vir com o processo de crescimento, tá? Eu falo isso porque eu já fiz, tá? Já aconteceu comigo, já usei unha em gel, já usei alongamento, eu sei o que eu tô falando. E esses produtinhos aqui, eles vão auxiliar vocês, tanto no crescimento, fortalecimento, hidratação, nesse processo. As pessoas têm que parar, principalmente, parem de se igualar ao processo do outro, tá, gente? Porque tem pessoas que têm um crescimento maravilhoso em um mês, um crescimento maravilhoso de uma semana. Tem pessoas que demoram dois a três meses para ter uma unha crescida, uma unha forte. Então, avalie o tempo de vocês, tá? Avalie o processo de vocês, não fiquem ansiosos só porque a fulana, o crescimento da unha dela cresceu bem e o seu não, tá? Não façam isso porque isso prejudica muito o processo desse aqui de crescimento e fortalecimento. E também, nos primeiros meses de cuidado, eu sempre digo, tá? A unha vai quebrar, a unha vai lascar, tá? É normal, geralmente, dependendo aí do estado da sua unha, você só vai ver o resultado mesmo de fortalecimento e crescimento a partir de quatro meses de cuidados, tá? Eu passei por isso porque eu vi, quando eu coloquei unha em gel, o quanto a minha unha ficou fraca, o quanto a minha unha ficou danificada. Então, depende muito, muito mesmo. Então, é o que eu recomendo aí com vocês alguns dos produtinhos aqui, pra vocês terem uma opção, gente. A opção que eu recomendo pra vocês é ter um óleozinho, um cremezinho, uma opção aí nesse processo. Quando eu comecei, eu não tinha tudo isso, tá? Eu não tinha. Um dos meus segundos serums que eu comprei foi esse aqui da Risqué. Depois eu fui comprando minhas coisinhas, fui fazendo o óleozinho que é mais em conta, você faz com mais facilidade. Porque tem alguns produtos que a gente não encontra na nossa cidade, né? Então, vocês podem estar fazendo em casa também. E é isso aí, a live de hoje. Se vocês têm alguma dúvida... Pra quem tá chegando agora, gente, essa unha aqui é a minha unha longa, tá? Eu sou blogueira de unhas, eu dou dicas de unhas, de cuidados principalmente, fortalecimento, crescimento, hidratação. Essa unha aqui tinha quebrado no cantinho, eu estou mostrando o processo de desenvolvimento dela no meu canal no YouTube e no meu Instagram. Pra mostrar pra vocês que dá sim pra ter unha mais saudável. Uma unha bem cuidada vai ter resultado sim, tá? Então, já tá acho que uns 22 dias depois que eu cortei, é, gente, bem a unha, bem rente. E é isso aí. Já tá até passando, gente, ó. Lembrando que meu processo de crescimento já tá mais avançado, né? Porque eu já tô trabalhando nisso há bastante tempo. Tá trabalhando nisso há bastante tempo, então meu resultado, ele é mais rápido. Mas no começo não foi assim, gente. No começo eu ruí a unha, minha unha era super mole, né? Eu tava começando aí o processo aí de fortalecimento da minha unha, então demorou. É, geralmente eu via o resultado de crescimento da minha unha a partir de 3 meses, tá? Eu tenho um problema da tireóide. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo aqui que eu postei sobre isso. Que prejudica bastante aí no crescimento e fortalecimento das unhas, tá? De escamação e tudo mais. E eu uso bastante produto fortalecedor. Isso tem me ajudado muito. Ó, minha unha é bem forte. Eu também estou fazendo a intercalação de bases, tá? Depois eu faço aqui um vídeo. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no meu grupo de intercalação de bases, gente. Você pode estar usando uma ou duas bases na semana. Pode estar usando duas bases diferentes na mesma hora que você for fazer a unha e tudo mais. Então é isso aí. Um beijo e até mais. E se você gostou, gente, comenta aqui pra mim, pra me saber. Se você tem alguma dúvida de algum produto, comenta também que eu estarei respondendo, tá? E é isso aí. Beijinho.